Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira. Estou continuando, na verdade, o vlog pra vocês de ontem. Acabei de acordar, a Bia dormiu no sofá um pouco porque ela queria mexer no celular, e ela ficou lá no celular e dormiu no celular. E agora a gente vai começar a trabalhar e se organizar pra viagem, se o senhor puder parar de estragar a roupa de cama. Queria mostrar pra vocês, eu troquei a roupa de cama aqui do quarto por culpa dele. Mas você pode, né, meu amor? Basicamente, eu não tava aguentando mais, eu juro pra vocês. Muitas novidades, vamos por partes. Começando falando da atualização pra vocês. Tô gravando mais vlogs, gravei da viagem, tô gravando esse aqui agora que eu vou liberar pra vocês, acho que se eu não me engano, sexta-feira. E aí eu vou gravar um vlog da viagem que a gente vai fazer em Mato Grosso do Sul. Basicamente, explicando pra vocês, eu fui pra Monte Verde semana passada, na quinta-feira, eu fiquei quinta e sexta lá. Sábado, eu fui pra São Paulo. Fiquei em São Paulo sábado, domingo, segunda e ontem terça. Aí a gente voltou aqui pra Arthur, eu vim com a Bia. A Bia, pra quem não conhece, ela é digital influencer também, ela é uma das minhas melhores amigas. E aí a gente foi pra Campinas, né? A gente ficou ontem lá em Campinas, eu lavei o cabelo, fiz a unha lá. E aí a gente jantou, a gente jantou um japa. E aí viemos pra Arthur ontem à noite. Chegamos bem tarde, eu tô bem cansada. Tem muitos dias fora já, e esses são dias muito lotados, e a minha vida tá muito cheia durante esses dias. Manhã a gente sai, a gente vai pra Mato Grosso do Sul, e eu fico lá até terça-feira da semana que vem. E aí eu volto aqui pra Arthur. O meu aniversário é dia 10 de novembro, agora. E eu acho que eu vou meio que seguir essa viagem como se fosse a comemoração de aniversário mesmo, já antecipada. Eu vou fazer aqui em casa, eu acho que uma pizza entre amigos, e é isso. Porque querendo ou não, eu acho que eu vou tirar meio que novembro pra ficar em casa, gente. Pra me organizar, organizar a vida, enfim. E uma das coisas que eu queria fazer era essa, era decorar aqui o quarto. Eu troquei a roupa de cama, gente, coloquei uma roupa de cama cinza. Eu sempre amei roupa de cama branca, vocês sabem. Eu amo coisas brancas, branca é a minha cor favorita. Então eu deixo branco em praticamente tudo. Porém, eu não estava aguentando mais manter uma roupa de cama branca. Porque eu lavo a roupa de cama todo fim de semana. Só que eu gosto, gente, sinceramente, né, de catar, jogar dentro da máquina, tirar e pronto. A roupa de cama branca eu estava tendo que fazer molho todas as vezes por conta do Bob, porque ele suja a roupa de cama. Então agora eu estou basicamente com esse edredom e está sendo muito prático. Comprei dois travesseiros também, o que eu amei. Coloquei um lookzinho pra o dia de hoje, o que estava o mais confortável possível. Mas hoje eu queria estar um pouquinho mais estilosa. Coloquei essa regata aqui da Insider. Mostrei pra vocês que a Insider tem peças casuais também, além de peças só de academia. Esse daqui é o modelo. É uma regatinha, gente. Ela é mais soltinha, assim, aqui embaixo. E tem esse formato aqui em cima, que eu acho lindo. Essa daqui é uma das minhas peças favoritas atualmente. Ela combina muito fácil com tudo. Dá pra você colocar com uma calça jeans, com uma legging. Dá pra você colocar com uma saia, enfim. Eu já montei alguns lookinhos, inclusive. E eu gosto muito da cor. Eu acho que ela... Ela, na verdade, ela tem um tom pastel, assim. Então ela tem um tom... Ela tem um tom mais neutro, mais suave, que eu gosto bastante também. E o tecido dela é simplesmente sensacional. Ela fica, assim, deliciosa no corpo. É uma sensação que não tem nada ali. Você sente que tem uma peça, mas parece que é como se fosse... Essa sensação de, assim, ser uma coisa fofinha, gostosa, macia, sabe? Ela não é quente, mas pra mim assemelha a essa coisa de você, tipo, deitar num lençol, assim. Bem macio, bem confortável. Aquela sensação de você se sentir abraçado, encaixado na peça, sabe? Sempre gosto de reiterar também, gente, que a Insider tem peças além do fitness, tá? Porque, querendo ou não, eu acho que por ter muita qualidade e ser uma coisa muito marcante, o tipo de peça e a qualidade das peças da Insider, querendo ou não, a gente associa muito a esse mundo fitness. São peças muito confortáveis pra você utilizar na academia, pra você utilizar nos seus treinos. Elas desamassam no corpo, elas não permitem que você tenha mau cheiro também, elas não vão desbotar. O legal é que a Insider colocou isso também não só em peças fitness, mas peças casuais, que, sinceramente, depois que você começa a usar no dia a dia, você vê a importância, inclusive, de ter esse tipo de qualidade nas suas peças do dia a dia e não só nas peças ali do momento do treino. Pra quem quiser adquirir qualquer peça da Insider, eu vou deixar aqui pra vocês as informações, porque tá rolando já a Black da Insider. Novembro, eu sempre vou dizer que é o melhor mês de todos, porque tem esse fator, Black Friday. Black da Insider já começou e vocês têm até 40% off usando o meu cupom SHIRLEY15. A Insider saiu na frente de outras marcas e já tá com os descontos em andamento, então vocês conseguem bastante desconto nessas peças. Vale muito a pena. Eu digo que as peças da Insider são peças pra você comprar pra ter durante um período longo, não só pra você comprar, usar duas vezes e já não ter mais, tá? Peças de muita qualidade pra usar em treinos intensos, peças lindas também pra você usar no seu dia a dia, montar looks bonitos e também confortáveis. Espero que vocês gostem, o link vai estar aqui embaixo. Antes de buscar entrega, deixa eu mostrar a Bia pra vocês, porque eu não mostrei. A gente tá há tantos dias juntos que eu já viro o costume, ela tá aqui na minha rede. Deixa eu mostrar isso daqui. Tá escrito frágil e a caixa tá escrito loader. Eu não lembro de ter comprado nada disso aqui, gente. E o mais próximo de entrega que eu tenho pra chegar esses dias é o meu piano, que claramente não cabe aqui. Eu espero que não. Com esses negocinhos aqui... Aqui. Olha! Acha bonita, né? Ai, que legal! Ai, que fofo! Adorei! Gente, que negócio espetacular! Olha isso! Nossa, muito legal! É muito bonito! Pessoal, gente, é uma caixa enorme que a L'Oreal me mandou. E aí vem uma faixa pra cabeça, faixa de pulso também, isso eu achei muito legal. E aí aqui tem um gel anti-marcas, gel de limpeza, que é pra lavar o rosto. Aí o serum anti-marcas, que é pra ser usado duas vezes ao dia. Creme pra passar durante o dia, uso pela manhã. E aí um creme pra passar durante a noite. Eu gostei que é muito, tipo, praticamente um kit completo, porque esse daqui tem FPS. Então eu achei sensacional, ó. Esse daqui é o gel. Aí vem também o ácido, que eu achei bem legal. Vou usar com certeza. E eu vou mostrando pra vocês o que eu achei. Achei lindo esse kit! Tanto cenário da amiga pra continuar o vlog pra vocês. Gente, estamos em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul. A gente pegou um voo cedinho, aí chegamos aqui, eu tive que tirar um cochilo que eu tava amanhã de sono. Aí agora a gente vai pra um aquário, né amiga? A gente vai pro shopping e pro aquário. Olha que linda ela aqui. Linda! Vai ter que me aguentar alguns dias. E aí, gente, eu montei um lookinho. Peguei, gente, uma camisa azul, uma sainha e coloquei um tênis do pé. Aqui é bem quente, muito, muito quente. Eu tava falando que é pra Bia, que aqui é muito, muito calor mesmo, assim. É mais ou menos a mesma temperatura que é em Arthur. Só que eu acho que aqui, tipo, consegue ficar mais quente. Eu não sei porquê, né? A sensação é de mais calor do que lá em São Paulo. Então eu tô montando uns lookinhos bem confortáveis. Essa camisa tem manga, mas ela é muito confortável. Ela é bem soltinha. E aí eu coloquei ela com essa saia. Essa saia aqui é da C&A. Eu tô adorando essa saia, porque ela é, tipo, meio que vai com tudo. Então eu trouxe ela por isso mesmo, pra montar alguns lookinhos. E é isso. Tchau. 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 Tchau.